A mesma pessoa que estava com essa ideia de que a virtude era natural, daí ela não tinha muito treinamento, ela não tinha mais essa perspectiva de treinamento deliberado, que eu fiz um vídeo, não sei se logo anterior a esse, não sei que ordem eu vou botar, mas enfim, ela fez uma pergunta, antes de ver o vídeo, porque ela nem sabe que eu fiz o vídeo, mas ela fez uma pergunta sobre essas pessoas assim, tipo Gandhi, Martin Luther King, eles eram, eles são bodhisattvas segundo a perspectiva do budismo, mas é uma resposta interessante que a gente tem para dar sobre isso. Então, o bodhisattva, em certo sentido, ele é, ele muitas vezes se esconde, né? Ele muitas vezes não se revela um bodhisattva, e a gente não entende que ele é um bodhisattva, porque as ações dele são, elas operam dentro de um escopo de tempo fora da nossa concepção, assim, né? Então, essas pessoas que têm um benefício explícito no mundo, que a gente reconhece, a gente dá valor e tal, elas com certeza podem ser bodhisattvas, mas elas não necessariamente são bodhisattvas. Por que que a pessoa, o que que a pessoa precisa ter para ter uma ação bodhisattva? Ela precisa ter a bodhisattva, ou seja, ela tem que ter a intenção não só de trazer benefício temporário para os seres, mas de trazer benefício definitivo. Então, ela pode trazer um benefício temporário, e esse benefício temporário, ele é feito com aspiração ou com o desígnio de levar a pessoa para perspectiva, né? Para, para, no movimento para a iluminação dela, assim. Por outro lado, as pessoas podem agir sem essa perspectiva, trazer benefício aos seres, trazer vasto benefício aos seres, mas sem essa perspectiva, elas não vão estar agindo como bodhisattvas, vão estar agindo como seres que têm ética, que têm muita ética, que têm muito benefício, e eles vão produzir o quê? Vão produzir benefício samsárico para esses seres, e vão produzir um benefício samsárico para eles mesmos, ou seja, vão produzir um renascimento superior. Então, depois eles vão ter uma... se eles trouxeram muito bem para muitas pessoas, sem uma perspectiva mais ampla, eles vão ter um nascimento longo de boas condições, assim, ou vários nascimentos consecutivos em boas condições. Mas depois se esgota, né? Então, como isso não é feito numa perspectiva sub-spice eternetatis, como isso não é feito numa perspectiva de iluminação, é feito numa perspectiva samsárica, produz um benefício samsárico. A grande maioria dos benefícios que a gente faz, e que os outros seres fazem, não estão no escopo da motivação bodhisattva, porque o nosso voto, ele é... Nós que temos voto de bodhisattva, a gente está fazendo a prática para ter uma ação bodhisattva, mas nem sempre a gente está com essa... a gente está quebrando o voto, em certo sentido. A gente não lembra exatamente dessa perspectiva em muitas das nossas ações, né? Então, e que dirá, então, das pessoas que não têm voto, que não têm essa perspectiva, que nunca ouviram falar nisso. Então, elas produzem benefícios, e esses benefícios vão redondar em um samsara melhor por um tempo. Essa é a ideia de benefício no mundo, assim, no samsara. Isso não é ruim, mas isso não tem nada de especial nisso, né? O Buda Shakyamuni, ele falou que quem faz ações preso numa algema de ferro, e quem faz ações positivas está preso numa algema de ouro, né? Sem a perspectiva de dedicação de mérito, de vacuidade, de beneficiar os seres e assim por diante. Então, o Chandrakriti também dizia, as pessoas que prejudicam os seres são idiotas, as que beneficiam os seres também são idiotas. se elas não têm essa perspectiva. Mas, entre as duas coisas, entre ser um idiota que sofre no inferno e um idiota que sofre no reino dos deuses, é melhor sofrer o sofrimento do reino dos deuses, porque o sofrimento do reino dos deuses nos parece agradável, assim. Nos engana melhor. Aquela cena do Matrix, que o cara prefere ficar na Matrix e comer o bife falso do Matrix, né? Então, é um pouco isso. E, dentro dessa perspectiva, a gente fala duas coisas e a mesma coisa. A Bodhisattva inclui a vacuidade, né? Então, o Bodhisattva tem que ter a ideia de que a ação dele é onírica. Ela produz um benefício onírico para um ser onírico. Se ele solidificar, daí ele gera apego, ego, e daí já não é mais uma ação Bodhisattva. Então, mesmo que a pessoa tenha uma grande motivação, se a motivação dela envolve algum grau de solidez, no mesmo grau de solidez que essa ação envolva, ela vai ter uma consequência samussarica, uma consequência egóica, né? Então, a maioria das nossas ações positivas, elas têm esse aspecto. Isso não quer dizer, aí a gente está dizendo assim, né? Os Bodhisattvas são indeterminados. A gente não quer dizer que o Martin Luther King ou o Gandhi, lá dentro da mente secreta deles, eles não tenham essa perspectiva. Por exemplo, Martin Luther King, eu não sei, tem algumas coisas, muitas coisas profundas que ele falou, mas talvez não nesse nível de profundidade, né? Ainda mais que ele era cristão, ele tinha outra perspectiva, assim, publicamente, né? Então, publicamente, não. Publicamente, ele estava produzindo um benefício temporário, né? Agora, sabe-se lá como é que ele estava operando internamente. De repente, ele é um budista disfarçado de cristão, disfarçado de Martin Luther King, trazendo benefício. A gente não sabe. Agora, né? Ou o Gandhi, a mesma coisa. Ou qualquer exemplo. Mário Tereza de Calcutá, ou qualquer desses exemplos, sim, que a gente tem de pessoa que, né, causou grande benefício. Agora, também o budismo, ele não vai ficar nessa... Nesses vips famosos, assim, né? Então, o Bodhisattva, ele tem coragem, total de renascer em lugares degradados. Então, o Bodhisattva, ele é tão indeterminado que ele está lá entre os marginais, entre as prostitutas. Ele está fazendo ações que nós consideramos, que nós olhamos e achamos que é condenável. Só que como ele tem uma mente maior que o espaço e o tempo ali, na motivação secreta dele, ele tem o Bodhisattva, então a ação dele que nos parece negativa, parece horrível, ou parece boa, da nossa perspectiva, nós só temos a nossa perspectiva. Então, é assim que nós vamos julgar, né, a ação do... Mas, mesmo uma ação, uma pessoa que tem uma ação aparentemente negativa para nós, ou aparentemente neutra, ou aparentemente positiva, mas pequena e irrisória, aquela ação, se, por acaso, dentro daquela mente secreta lá, tem uma aspiração Bodhichitta, e se tem uma perspectiva ampla de um Bodhisattva operando lá dentro, a gente não está sabendo, mas aquela ação é muito maior qualquer benefício que o Martin Luther King ou que o Gandhi, se eles não têm essa motivação, eles podem ter feito. Então, porque a gente não sabe no jogo de causas e condições, né, eu lembro que tinha um professor no curso de filosofia que ele, você não entende esse negócio de uma borboleta bate asas na Argentina e causa uma tempestade na China? Eu não entendo isso. Bom, o professor nunca estudou eletrônica, né, nunca estudou como é que funciona ruído dentro de um amplificador, né? Então, a gente começa a usar as tolerâncias dos componentes ali, então, ah, um resistor aqui, a tolerância dele está diferente, quando vê lá no final, tem um ruído dez vezes maior, porque tem uma cadeia de causas e condições ali que amplifica, né, porque é um amplificador, tem vários estágios de amplificação, então, isso é tudo explicado por teoria do caos. Isso não é uma coisa esotérica, assim, isso é matemático, né? Então, uma pequena perturbação pode causar uma grande consequência. Essa é a ideia. É só isso. Não tem nada mais do que isso. Então, e como a gente não sabe, né, daí tem esse aspecto, aí a gente pode botar o aspecto espiritual, como a gente não tem uma determinação sobre qual é o benefício que uma ação está causando ou o malefício que uma ação está causando, uma pequena, né, um instante de raiva, um cigarro largado na floresta pode matar muitos animais, queimar uma floresta inteira, assim. Então, um instante de raiva pode prejudicar a gente, muitos feitos por muito tempo. E, por outro lado, uma ação positiva que não nos parece positiva e que é irrisória, ela pode, no tempo e no espaço, se multiplicar de uma forma que ela produza um mérito incomensurável, muito maior do que qualquer coisa que a gente consegue conceber, assim. Então, é só para dizer, assim, que a gente conhece, tem as pessoas famosas que trouxeram bem para a humanidade, a gente usa a palavra humanidade, que é um conceito abstrato, assim. Hoje em dia, a gente tem que usar todo o ambiente, né, porque humanidade, se a gente beneficiar a humanidade, daqui a pouco a gente destrói, sabe-se lá mais o que junto, né. Então, a gente tem que beneficiar mais imparcialmente, né. E os ecossistemas, assim. O que é beneficiar um ecossistema? Não faz nem muito sentido, é muito abstrato, né. Então, a gente tem essas ideias de fama e de benefício e de... Isso, nem tudo isso tem a ver com a prática do Bodhisattva, necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não, é indeterminado. Então, é importante entender esses aspectos. O Buda disse, renasçam para os alunos Bodhisattvas, eles renasçam entre os degredados, renasçam entre, né, como animal, como ladrões, prostitutas e assim por diante, né. Porque onde é que precisa de benefício? Onde está, né, dentro da cadeia, dentro da... E os Bodhisattvas, né, é tudo um sonho. Aí eles têm a coragem de penetrar os infernos, de penetrar onde for, para trazer benefício. Então, a gente não sabe a aparência dos seres. O ser pode ter uma aparência terrível para nós, isso é um Bodhisattva. Isso não quer dizer que a gente não vai botar ele na cadeia, que a gente não vai punir ele, a gente não vai prender, não vai, sei lá, julgar na justiça, assim. Ah, pode ser que ele seja um Bodhisattva, é melhor não... Não, não. A gente opera de acordo com o nosso entendimento e isso é a nossa virtude, é o que nós conseguimos praticar de virtude, né. Então, tiramos o meliante da sociedade. E daí, nós estamos praticando virtude, mesmo que o meliante, no fundo, seja um Bodhisattva. Né? Então, esse é um exemplo extremo, assim, né, mas, normalmente, a gente não entende as ações dos Bodhisattvas. As ações dos Bodhisattvas estão além da nossa compreensão. Então, esse é o recado complementar daquele treinamento, né, sistemático, em virtude, e aquele outro, porque a pessoa perguntou antes mesmo de ver o outro vídeo, né. Tem um pouco a ver, né, uma coisa com a outra, assim, porque, eu acho que o ponto aqui crucial, que não estava sendo entendido por essa pessoa em particular, é que virtude, por si só, virtude sem ter uma ação sistemática virtuosa, e virtude sem ter a perspectiva onírica, de vacuidade, sem querer levar os seres à iluminação e tal, essa virtude produz benefício sãrico temporário. É uma algema de ouro, né? Então, é uma ação idiota, um pouco menos idiota do que prejudicar os seres. Prejudicar os seres é mais idiota, com certeza. Então, assinei meu canal, se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar, por favor, assinei meu boletim informativo por e-mail, e nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes, possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. e se em si ouvidas. O que é o que é o que o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Tchau.